Fala galera, beleza? Hoje tivemos a primeira etapa do Giro de Itália, foi um contra-relógio de 8,6 quilômetros pelas ruas de Turim e foi um contra-relógio sem muitas dificuldades técnicas. A gente tinha uma parte que eles faziam margeando o rio Pó, o rio Pó que passa pela cidade de Turim e uma média incrível, o vencedor foi o campeão mundial Filipe Gana e fez quase 59 de média. Quando a gente estava assistindo a transmissão, vi a velocidade que ele estava nas retas e a forma como ele fazia as curvas era impressionante, porque o Filipe Gana fica em uma posição absurdamente aerodinâmica na sua Pinarello Bólid, aliás, maravilhosa nova Pinarello Bólid dele, azul é baseada na Pinarello que o Elia Viviani usou. Então aquele azul lá é uma cor tradicional da Itália, então você está vendo eu estou de azul aqui e o rosa do Giro de Itália. E ele fazia as curvas clipado, as curvas absurdas, a maioria das curvas ele fez clipado, então uma coisa impressionante. Quem estava liderando o contra-relógio por muito tempo era um outro italiano, Eduardo Affini, da Jumbo Visma e o Filipe Gana pôs quase 10 segundos em cima do tempo dele e foi assim, impressionante a forma. O Filipe Gana aqui não estava vindo bem nos últimos contra-relógios que ele participou, ele não estava, não venceu, não estava bem nem no Datinho Adriático, nem em outros que ele fez esse ano mas na hora que importa ele vai lá e ganha e é o Magliarosa do Giro de Itália. Quem decepcionou no contra-relógio que poderia fazer frente a ele foi o Rémi Cavagnat, campeão francês de contra-relógio da Quickstep e o Vitor Campanertes também não foi muito bem. Primeiro colocado foi Filipe Gana, segundo Eduardo Affini, da Jumbo Visma também Tobias Foz, quarto João Almeida, então olha o João Almeida como está bem aí, português, João Almeida ficou apenas 17 segundos do Filipe Gana, lembrando que o João Almeida foi, no ano passado durante muito tempo, ficou com a Magliarosa. Depois Rémi Cavagnac não conseguiu fazer frente ao Filipe Gana, Josva Eri também da Jumbo Visma e em sétimo lugar Renko Evenepoel, nove meses sem competir. Olha ele aí na frente de Matias Brando, que já foi recordista mundial da hora, então isso é interessante. Uma outra coisa bem legal da gente perceber aí, nós temos três caras da Jumbo Visma entre os dez primeiros lugares e não, nenhum desses caras é o líder da Jumbo Visma para a classificação geral, que foi muito, para os padrões de contra-relógio dele, ele foi muito bem, o George Bennett, mas isso mostra que é uma equipe muito forte, então em termos de equipe, você vê que a Jumbo Visma está muito forte, porque tem três caras indo muito bem no contra-relógio, isso é muito importante. Então os melhores classificados dos caras que vão disputar o GC são quem? O João Almeida, português, na frente ainda de Renko Evenepoel. Vamos ver depois, nas montanhas, o que vai acontecer. Outro cara que me surpreendeu, que ele sempre vai bem em contra-relógio, apesar de ser muito baixinho, é o Domenico Pozzovivo, com 38 anos, foi em 21º lugar na frente, inclusive, do Vitor Kampanerts, então é bem legal. Depois, David de Fórmulo, 29º lugar, foi bem também. Pavel Sivakov, também foi bem em 32º lugar. Ah, um outro cara que eu esqueci de falar que foi muito bem, foi em 11º lugar, Alexander Vlasov, foi muito bem. Ah, Sivakov, que foi o 32º da Ineos. Depois, Hugh Karte, da Education First. Pelo Bilbao, Simon Yates, 37º. Egan Bernal, 40º, 39º. A diferença não é muito grande, são 3 segundos, 4 segundos. A 50º, 20º em Azunibali. Então, você vê que a diferença não é muito grande entre os caras. O contra-relógio é muito curto. Então, a diferença é de 3, 4 segundos. Os caras que mais perderam tempo foi o Daniel Martin, que tem um contra-relógio muito ruim mesmo, infelizmente. O Romain Bardet e o Mikel Landa. Esses três caras, para a classificação geral, foram os que ficaram mais prejudicados. Os outros estão mais ou menos ali, muito parecidos. E os melhores são os dois caras da Quickstep. O João Almeida e o Renko Evenepoer. Então, a gente vai... Vamos ver, até... Talvez até a quarta etapa, o campeão mundial de contra-relógio, o Top Gana, né? Ele vai manter essa camisa aí. Na quarta etapa, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. E a sexta etapa já é uma etapa de montanha, com muita subida. Dificilmente ele vai conseguir manter a maglia rosa. Vou tentar fazer o máximo possível de vídeos do Giro de Itália. Beleza, galera? Então, gostou do vídeo, dá o seu like aí. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até. Abraço.